Segundo pesquisa divulgada pelo International Stress Management do Brasil, casais que trabalham juntos entendem melhor as angústias e a carga horária do parceiro. A produtividade também é elevada. Em geral, eles ficam cerca de 12 horas diárias no emprego, enquanto a média nacional é de 9 horas. O sucesso de um casal que empreende junto depende da habilidade para separar as expectativas e as responsabilidades em casa e nos negócios. E é o caso de Fernando e Sinara Coneça. E o ser empreendedor conta essa história de parceria que começou desde os tempos de namoro. E é ela quem lembra desse início. Eu e meu marido namorávamos já há algum tempo e nós sempre tivemos um espírito empreendedor, tanto eu como ele. Ele como técnico e eu mais na parte administrativa. Aí nós resolvemos abrir uma empresa e no início a gente começou como uma locadora de vídeo, que depois de algum tempo a gente foi passando para outros ramos de atividade, conforme o mercado ia aumentando e expandindo e a concorrência também aumentava. Então nós fomos para o ramo de telefonia, vendas de linhas telefônicas. Isso foi em 94. E logo mais a gente começou a vender os aparelhos celulares mesmo, na época que entraram aqui no Brasil, em 96. E essa divisão de tarefas é essencial em um negócio em que os sócios são cônjuges, afirma a coach que orienta casais. É muito importante saber qual é a competência desse membro e qual é a competência desse outro. E ao sabermos quais são as competências, a gente coloca cada um no seu lugar e desenvolve o seu melhor. Isso não quer dizer que eu não possa cooperar com aquele que esteja precisando naquele momento de acordo com a necessidade do empreendimento. E cooperação é o que não faltou para esse crescimento e novas decisões vieram como consequência. Para isso, foi preciso se profissionalizar para entrar nesse novo mercado. E é o Fernando quem fala do seu papel no negócio do casal. E que momento que você falou, olha, eu preciso usar minha parte técnica no meu negócio? Quando o mercado solicitou novos tipos de equipamentos para os clientes, o mercado abriu-se um nicho onde a manutenção e o não descarte desses aparelhos fosse necessário. E foi aí que eu entrei com a parte técnica, meu conhecimento técnico. Fiz curso de aperfeiçoamento com relação às novas técnicas de confecções de placas de celulares, os SMDs. E com isso abriu-se a possibilidade de a gente refazer e recondicionar essas placas de forma adequada, com qualidade para o consumidor. E no começo, era assim, com muito acessório, muita peça de reposição ou não? Não. No começo foi muito difícil porque não existiam fornecedores de peças e equipamentos. Então, a maior parte das coisas ou eram importadas ou a gente fazia desmanche de equipamentos novos para poder fazer conserto nos aparelhos dos clientes. Então, foi um começo bem atribulado, bem difícil mesmo. Não foi fácil, não. Em um mercado exigindo cada vez mais, novas decisões vieram como consequência. Mas o mercado sempre tem altos e baixos e a gente precisou cada vez melhorar mais essa questão de fortalecer a nossa marca, fortalecer a clientela. E a gente foi cada vez mais atrás de outros fabricantes, mudamos de endereço para ficar mais próximo ao centro, que nós ficávamos em bairro na época. E sempre fidelizando a clientela, fazendo treinamento com a equipe. Com tanta mudança, foi preciso buscar ajuda para o planejamento dos negócios. A hora que a gente sentia aquela necessidade de diversificar, se adaptar àquela situação, aí a gente parava e falava, nossa, a gente precisa de mais conhecimento, de maiores técnicas, de conhecer outras pessoas, de outros ramos de atividade, né? Então, aí a gente procurava realmente essa parte de conhecimento, assim, como o Sebrae, no caso. Dados da Abrasa, Associação Brasileira de Autorizadas em Eletroeletrônicos, que representa quase 11 mil assistências técnicas em todo o país, mostram que o volume de reparos aumentou 28% no primeiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de forçada pela situação econômica, essa mudança de comportamento do consumidor não refletiu diretamente nos ganhos do setor, que teve um aumento de apenas 6%, pois a maior parte das peças para o conserto foi afetada pela alta do dólar. E com a crise por que passa o Brasil, os empreendedores encontraram uma nova estratégia, o comércio eletrônico. E a gente viu que muitos clientes nos procuram via telefone ou até mesmo pelo nosso site e tem a necessidade de compra de acessórios ou de serviço que eles possam enviar os aparelhos deles para a manutenção e a gente devolver via logística reversa, né? E então a gente viu que seria muito mais prático e atenderia muito mais clientes, não só a nível da nossa cidade, como outras cidades e até outros estados, se a pessoa entrar nesse site, nessa loja virtual, e fizer a compra e for atendido via correio, no caso. E o crescimento não foi apenas para os donos da empresa. José Eduardo, que começou entregando panfletos, é um exemplo desse leque de oportunidades. Entregando alguns folhetos, alguns folders, tinha uns 16, 17 anos. Aí em 2000, início de 2003, eu vim definitivo para trabalhar na Solar Help. Comecei na expedição, área de envio, de aparelho, e aí fui passando pelos setores, administrativo, até chegar no laboratório. Aí conforme eu fui conhecendo a empresa, fui vendo, fui conhecendo como é que funcionava o processo, e aí foram surgindo as oportunidades, até que o Fernando me ensinou a trabalhar no laboratório, fiz um curso de mecatrônica e vim trabalhar na parte técnica. Tem ainda a história de quem encontrou na pequena empresa uma forma de recomeçar. A migração de uma multinacional para uma empresa regional, de médio e forte, é justamente trazer uma visão corporativa para dentro dessa empresa, e é a grande oportunidade de desenvolver um trabalho e crescimento, o que eu acredito que nas multinacionais já esteja um pouco estagnado. Sendo produtivo num tempo menor, ou seja, você não precisa de uma carga horária tão excessiva quando é exigido dentro das multinacionais. Com isso você consegue se dedicar à família e outras atividades e evoluir muito como pessoa. Isso aqui realmente eu espero evoluir, crescer junto com a empresa. E o segredo para se manter há tanto tempo no mercado? É Sinara quem dá as dicas para quem quer abrir o seu próprio negócio. Primeiramente, uma boa pesquisa de mercado, para avaliar os riscos, onde ela pode atacar, no caso, um bom planejamento também, e uma capacitação. Por exemplo, a pessoa que ainda não tem uma experiência nisso, seria uma ótima dica ela começar fazendo um curso de capacitação, o SEBRAE tem muitos, pesquisando, estudando muito, mesmo na internet, que também tem várias coisas que podem ser aproveitadas. E ter uma boa estratégia mesmo, ver custos, calcular riscos, ter um pouco de ousadia também. E a vida de casal vai bem, obrigado. A gente começou como casal, já temos também mais de 25 anos de casamento, e continuamos com a empresa. Então, eu acho que isso também foi um ponto forte no nosso caso, que a gente, é como se nós nos completássemos, eu com a parte administrativa, ele com a parte técnica, e os dois sempre assim, tendo a coragem, enfrentando os desafios, sempre com o pé no chão, né? Isso é importante também, assim, de repente, às vezes as pessoas acabam dando um passo maior que a perna, isso não é bom, mas é aquilo que eu falei, um pouco de ousadia é necessário. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.